Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só, só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia Ele é fiel e justo é o seu amor.